Este livro trata da questão das várias Brasis que existem em nosso país. Com uma argumentação coerente e atualizada, Jakes Adesky percorre extensa biografia para mapear a origem do racismo, seu mecanismo e sua ocorrência na sociedade brasileira, que apesar de aparentemente tolerante, está muito longe do paraíso racial apregoado no discurso formal. O autor aborda os problemas inerentes à afirmação da identidade e da construção de uma perspectiva política efetivamente inclusiva dos grupos étnicos e raciais não hegemônicos. Título deste livro, Pluralismo Étnico e Multiculturalismo. Autor, Jakes Adesky, editora Palas, obra com 246 páginas. Publicado em 2001. Apoio 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 Obrigado.